Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou mostrar para vocês a minha catleia forbesi. Essa catleia é de origem brasileira, foi descoberta em 1790 e a predominância dela é no sudeste e no sul do país. Ela está com uma floração. Olha que coisa mais linda. Da outra vez ela me deu duas flores, dessa vez veio uma flor só. Ela é uma planta que gosta tanto de vaso de plástico, esses vasos marrons, podem colocar nos vasos brancos. Ela também gosta de ser plantada em tronquinhos. O vaso de barro até pode ser colocado, mas tem que tomar cuidado porque o vaso de barro seca muito. E essa catleia, ela gosta de umidade. Então, se for colocar tanto no vaso de barro como no tronquinho, tem que ficar observando porque ela tem que ter mais umidade do que as demais catleias. Aqui eu cultivo, ela está no carvão, um pouquinho de brita e um pouquinho de esfagno. Ela não gosta de vaso grande, tem que ser um substrato de boa drenagem, lugar ventilado e o ideal é deixar no lugar bem iluminado. As catleias, elas gostam da parte mais iluminada do orquidário. Pode ser até um sombreamento de 50%. O meu sombrite é de 80%. Aí o que eu faço? Eu deixo ela no canto do orquidário, onde pega mais luminosidade, onde bate mais tempo de sol. Ela é bifolhada, tem que tomar cuidado para não apodrecer aqui no meio das folhas. Porque é uma planta muito fácil de pegar fungo. A minha esteve com ácaro, eu tratei e agora ela está bem. Mas ficaram as cicatrizes. Também é fácil de dar coxonilhas. Se você está gostando desse vídeo, já aproveita, se inscreva no canal, curta, compartilha com seus amigos, que isso ajuda muito. A adubação que eu uso? Eu uso o adubo da Forte, floração e crescimento, vou alternando cada um em um mês. E uso aquele adubo que eu coloco nas cápsulas de café, que eu ensinei no outro vídeo também, que é com cinza, borra de café e pó de osso. As cores dela podem variar. Essa daqui é considerada rosa, que na verdade não é a cor de cima. Aqui sempre vai ser ou esverdeado ou marrom. E aqui é a cor dela. A minha é um rosa bem clarinho, com labelo avermelhado. E tem a alba também, que essa parte aqui é mais branco. É uma planta de fácil adaptação, fácil de cultivar. Você sabendo controlar um pouco a rega dela, é muito fácil. É igual as outras catleias. Existem duas variedades, tem uma que dá mais flores e uma que dá menos flores. E tem umas que crescem bastante, né? Eu não sei se essa daqui é a que cresce mais. Eu sei que eu comprei como Catleia forbesi espécie. A floração dela costuma começar no mês de novembro e vai até próximo do mês de fevereiro. É uma das plantas que eu mais gosto. Muita gente gosta dessa planta, por causa da coloração dela, do formato. É muito bonita. As pessoas estão fazendo diversos cruzamentos, porque é muito bonita essa planta. É maravilhosa. Eu gosto muito. É bom procurar molhar o chão do orquidário, para que ela fique bem, com bastante umidade. A rega eu costumo fazer mais do que as outras, dia sim, dia não. Eu estou organizando o orquidário aqui, eu vou colocar as orquídeas meio que na categoria de rega. As que precisam de mais e menos regas. Aí eu vou mostrar quando tiver tudo organizado, vou mostrar para vocês como que ficou. que assim também eu acho que vai facilitar. Quando eu for regar, eu já vou direto nas que precisam de mais regas e não corre o risco de eu estar molhando as que não precisam. Vou aproveitar também que no outro vídeo eu tinha mostrado uma orquídea que estava com os botões, que a minha mãe tinha me dado porque estava morrendo, e agora ela floresceu, abriram todos os botões e eu nem sabia que cor que era. Preciso marcar aqui na plaquinha. É um lilás maravilhoso. Essa flor dura bastante também. Ela é igual àquela amarela que eu postei, que sempre está florida nos vídeos. É uma denfal. Essa daqui está no substrato normal, que não era a minha. Ela tem alguns pedacinhos de carvão, mas ela tem o substrato normal para orquídeas também. Provavelmente quando eu for fazer o replante, eu vou mudar para o carvão por causa da quantidade de rega, para que eu não venha me perder na hora de regar. Essa daqui gosta de muita luminosidade. É um tipo de dendóbrio. Se você quiser saber sobre a espécie da planta, eu vou deixar um card aqui que tem falando sobre a denfal. Mais dicas sobre a denfal. E é muito bonita. Normalmente ela dá vários cachos. Mesmo que caia essas folhas, ela dá haste floral. Vale muito a pena ter essa planta aqui. Para iniciantes, é o que eu mais indico. É denfal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Siga nossas redes sociais. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.